A invasão de Napoleão à Rússia ocorreu em 1812, também conhecida como a Campanha Russa na França e Guerra Patriótica na Rússia. Esta guerra foi um ponto de virada durante as Guerras Napoleônicas. Reduziu a dimensão das forças francesas e das fuças aliadas para um pequeno tamanho de sua força inicial, e provocou uma grande mudança na política europeia uma vez que enfraqueceu dramaticamente a hegemonia francesa na Europa. A reputação de Napoleão como um gênio militar invencível foi severamente abalada, enquanto antigos aliados do Império Francês, primeiro o Reino da Prússia e depois o Império Austríaco, deixaram a sua aliança com a França, e trocaram de lado, desencadeando a Guerra da Sexta Coligação. A campanha começou em 24 de junho de 1812, quando as forças de Napoleão atravessaram o rio Nema. Napoleão pretendia obrigar o imperador da Rússia Alexandre I a permanecerem no bloqueio continental do Reino Unido. O objetivo oficial era acabar com a ameaça de uma invasão russa à Polônia. Napoleão designou a campanha de Segunda Guerra Polaca. Quase meio milhão de homens, o Grande Armé, marchou pela Rússia Ocidental, ganhando uma série de pequenas batalhas e uma grande batalha. No entanto, no mesmo dia, a ala direita do exército russo, sob o comando do general Peter Wittgenstein, bloqueou parte do exército francês, liderado pelo marechal Nicolas Oudino, na Batalha de Polots. Esta ação impediu os franceses de avançar sobre a capital russa de São Petersburgo. O destino da guerra tinha que ser decidida na frente de Moscou, onde o próprio Napoleão liderou suas forças. Embora os russos tenham utilizado a política da terra queimada, e, por vezes, tenham atacado o inimigo com a cavalaria ligeira de Cossacos, o seu exército principal retirou-se por cerca de três meses. Este recuo prejudicou a confiança no marechal de campo Michael Andrés Baclay, levando Alexandre I a nomear um veterano, príncipe Mikhail Kutuzov, o novo comandante em chefe. Finalmente, a 7 de setembro, os dois exércitos encontrarão-se perto de Moscovo, na Batalha de Borodino. A batalha resultou na maior e mais sangrenta ação em um único dia, durante as guerras napoleônicas. Envolveu mais de 250 mil soldados e resultou em pelo menos 70 mil vítimas. Os franceses capturaram o campo de batalha, mas não conseguiram destruir o exército russo. Além disso, os franceses não conseguiram substituir as suas perdas, enquanto os russos o podiam fazer. Napoleão entrou em Moscou no dia 14 de setembro, depois de o exército russo ter, novamente, recuado. Mas, por essa altura, os russos tinham já evacuado a cidade e até libertado criminosos das prisões para complicar o avanço francês. Além disso, o governador, o conde Fyodor Rostopch, ordenou que a cidade fosse incendiada. Alexandre I recusou-se a capitular, e as conversações de paz iniciadas por Napoleão falharam. Em outubro, sem um sinal de vitória visível. Napoleão começou a sua retirada desastrosa de Moscou, durante o período de chuvas e lama habituais no outono russo. Na Batalha de Maloyaroslaves, os franceses tentaram chegar a Kaluga, onde poderiam encontrar alimentos para os homens e para os animais. Mas o exército russo, bem alimentado, bloqueou a estrada, e Napoleão foi forçado a recuar pelo mesmo caminho de onde tinham vindo desde Moscou, através das áreas fortemente devastadas ao longo da estrada de Smolens. Nas semanas seguintes, o Grande Armé sofreu golpes catastróficos como o início do inverno russo, a falta de suprimentos e constantes ataques de camponeses russos e tropas irregulares. Quando as restantes tropas do exército de Napoleão atravessaram o rio Berezina em novembro, já só restavam 27 mil soldados, o Grande Armé tinha perdido 380 mil homens e 100 mil tinham sido feitos prisioneiros. Napoleão abandonou os seus homens e voltou para Paris para proteger a sua posição como imperador e preparar-se para resistir aos avanços dos russos. A campanha terminou a 14 de dezembro de 1812, quando as últimas tropas francesas deixaram a Rússia. Este vídeo é apenas um resumo. E claro, muitas coisas ficaram de fora. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e inscreva-se no nosso canal e até a próxima!